Olá, que tal? Estou aqui com a minha organizadora do meu casamento. Gente, que casamento. Que trabalho. Eu acho assim, foi um mix de coisas. Eu acho que além da cobrança externa, de tipo, pô, ela trabalha com isso, o casamento dela tem que ser top. Além de ser isso, eu acho que a noiva, ela fica estressada por um dia de muito investimento. Eu falo que assim, ó... Que não pode ter erro, não tem tipo um replay. É um investimento muito alto, eu sempre falo isso, um investimento muito alto financeiro e o emocional que a gente não tem nem como medir. Falei, Jana, o que mais me perguntam é o valor do casamento. Porque assim, né, eles olham o casamento e falam, caraca, tipo, eu queria ser igual, queria fazer um parecido, quanto custou? Então, por exemplo, teu casamento. Foi um casamento de quase beirando ali um milhão de reais. Óbvio, com alguns descontos, alguns parceiros, algumas pessoas interessadas em participar. O vestido... Vamos falar um pouquinho de cada fornecedor? Acho que vai ser interessante. Vamos, vamos. Vamos começar pela igreja, que foi a decoração do André Pedrotti. Mas a igreja, vamos falar que você não queria igreja? Eu não queria igreja, eu queria, tipo, um espaço... Você foi convencida, quase obrigada por mim. Ela falou, vai na igreja e sente. Vai lá na igreja, entra e sente você casando lá, gente. Arrepiava. Aí eu resolvi casar na igreja. É, e é diferente. Decoração foi o André Pedrotti, que fez uma decoração super diferente. Diferente, toda verde, né? Sem flores, um verde acinzentado, que era eucalipto. Ele falou que ele pegou todo o eucalipto do mundo. A igreja, acho que foi. A igreja, acho que foi um pouquinho... Por incrível que pareça, não compara o tamanho do projeto da Petra com a igreja. Mas eu acho que foi um pouquinho mais físico, porque a gente não achava uma referência, né? Que te agradasse. Eu queria diferente. Os págens maravilhosos, que foi da Vitória Alta Costura. Balão. Não, o balão, deixa eu falar. Sonho de balões. Desabafar. A Samara, ela encanava com a circunferência do balão. Gente, eu fiz um balão com renda em cima. Nem apareceu a renda, amiga. O tule. Ai, o tule. Não apareceu a tule, é verdade. Foi uma coisa engraçada. Foi, né? Mas foi bonito, né? Foi. Sonho de balões. Sonho de balões. Sonho de balões. As crianças estavam todas lindas de branco, com as meninas com a cintinha nude e os meninos com a gravatinha da Vitória Alta Costura. E os detalhezinhos também do André Pedrotti, óbvio, que foi a coroinha de flor, o coração de florzinha, que o Davi Luca entrou com a Petra. Exatamente. Nas alianças. Nas alianças. E aí... Ah, da igreja. Ah, o coral. O coral. Não, o coral eu amei, gente. Ele me conquistou absurdamente. É que o Michel, eu falo assim, quando eu... Assim, a gente, querendo ou não, a gente vende os fornecedores, né? Eu achei ele um máximo. Ele é fofo. Ele cantou, as crianças entraram. Muito legal. As madrinhas estavam todas lindas, maravilhosas, né? Os padrinhos todos de black tie padronizados no altar. As fotos ficaram super diferentes também das madrinhas no altar, depois do balão lá fora, né? Foi, o balão subindo, o vídeo, o Vinícius Credígio. Acho que da igreja foi isso, né? É tão difícil falar a iluminação da SR, né? SR e iluminação que, meu, arrasaram tanto na igreja quanto no espaço. Não, na Petra é o que a gente fala da SR na Petra, porque foi um surdo. Porque foi, tipo, surreal mesmo. E é uma coisa que, assim, ó, voltando a falar de vender, é tão difícil você falar pra noiva mostrar essa questão da iluminação cênica, porque é uma coisa chata de pagar, que nem gerador. Então, é um fornecedor que eu acho que merece destaque. Mas vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui na igreja, porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão ficar querendo saber mais, porque agora a gente vai partir pra festa. Então, assim, assista o próximo vídeo que a gente vai soltar logo menos. E a gente vai contar tudo sobre a festa, vamos falar sobre valores também, que vocês estão super curiosos. E vou estar aqui com a Jana, me ajudando a contar toda essa história pra vocês. Tá bom? Um beijo!